Oi, oi! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E eu levantei às seis da manhã e já comecei a fazer a nossa rotina aqui. E hoje eu quero mostrar para vocês, porque uma das perguntas que eu mais recebi no vídeo da caixinha foi como que eu consigo manter a casa organizada todos os dias. Eu disse para vocês que é a rotina, que a gente segue uma rotina, eu sigo uma rotina aqui em casa. Então, gente, hoje eu quero mostrar para vocês essa rotina que eu faço aqui, tá? Nesse dia eu levantei às seis da manhã e assim que eu me levanto eu já estendo a minha cama, tá? Arrumo os travesseiros, arrumo o lençol. Quando está com o cobre-leito, eu arrumo o cobre-leito também. Antes mesmo de fazer a minha higiene, eu já gosto de levantar e organizar a minha cama, deixar ela organizada. Porque assim que eu levanto e vejo a minha cama organizada, eu já tenho aquele pique para continuar a rotina diária aqui em casa. Música 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 Assim que eu me levanto eu já gosto de ir ali toda a casa, né? Para ventilar, arejar. E esses dias está sendo de muita chuva aqui em São Paulo, né? Está chovendo todas as noites, as tardes e as noites. Afinal, estamos no verão, né? Então está chovendo bastante. Coloco minha samambaia aqui fora e... As plantinhas estão todas molhadinhas por conta que choveu a noite toda, né? E hoje eu vou precisar lavar roupas, gente. Por incrível que pareça. Tirei as roupas de cama aquele dia e ainda não lavei porque tem chovido bastante. Como está parecendo que vai fazer de sol, olha o canto da cigarra. Eu vou começar a lavar roupas, sabe? Vou colocar aqui os cobras de leito na máquina e depois eu vou lavar também algumas peças de roupas que nós temos aqui, tá? Música Música Roupas de cama na máquina Agora eu vou passar para o meu cafezinho Depois que eu faço a minha higienização Eu gosto muito de passar um café O café é uma coisa maravilhosa Não passe sem café aqui em casa Ai meu Deus do céu Isso não sei se é um vício, se é uma necessidade É um café Eu creio que bastante gente também gosta Aqui em casa nós amamos O Igor agora está deixando de tomar o chocolate O leite com o Nescau Para tomar café com leite Ele agora tem me pedido café com leite Música Esse momento do café gente É o momento assim Que eu mais gosto nas minhas manhãs Momento que eu fico comigo mesma Coloco os pensamentos em dia É o momento que eu tenho ideias É muito cedo ainda 6h30 da manhã Eu gosto muito, 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 muito Desse momento De estar sentada à mesa Tomando o meu café Esse momento o Igor está descansando Ele está dormindo Às vezes eu faço uma leitura Nem sempre Eu não me cobro muito com relação a isso Gosto muito de ler a Bíblia pela manhã Coloco alguns planos Algumas ideias no papel Em dia e tal Eu gosto de sentar Tomar o meu café Sem precisar correr para lá e para cá Sem precisar ter pressa Eu acho que esse momento Para mim é um dos momentos mais sagrados Momento que eu converso com Deus Que eu me conecto com Deus Que a gente tem aquela ligação Que a gente conversa E eu gosto bastante Você costuma ter um tempinho para você Eu gosto muito de ter esse tempinho Porque depois que o filho acorda A atenção é voltada para o filho Para as outras coisas da casa Então eu costumo tirar esse tempinho da manhã para mim Às vezes quando eu quero fazer alguma coisa No meu cabelo Fazer uma hidratação no corpo Eu gosto de fazer nesse período da manhã Que eu estou sozinha Que eu levanto bem cedinho E eu tenho esse tempo para mim Para me dedicar a mim Passado o tempo do café Eu já começo a organizar a casa Uma das coisas que eu vou fazer já é Lavar o que eu utilizei O que eu sujei no café da manhã Uma das coisas que me ajuda muito Em manter a casa organizada É ter uma rotina Como é que eu posso dizer assim Me foge a palavra nesse momento Dá sequência à rotina Não deixar para depois Não acumular Sabe? Você ter consciência Do que você sujou Você tem que lavar E no mesmo instante que eu lavo Gente, eu também não tenho escorredor Vocês já perceberam Que eu não tenho escorredor de louça Na minha casa Eu não gosto de deixar louças Empilhadas na minha pia Eu lavo Já coloco aqui nesse cantinho Em seguida eu já seco E guardo Depois que eu faço isso Gente, eu já vou direto Para o meu quarto Pela manhã Eu estendi a cama e tal Mas não passei a vassoura no quarto Nesse instante o Igor já estava acordando E eu já vim passando a vassoura no quarto Às vezes eu passo o aspirador Como ele ainda estava despertando Eu falei Vou passar a vassoura Para não fazer muito barulho Para ele não acordar estressado Então eu venho com a vassoura Passando uma vassourinha no chão E você passar uma vassoura na sua casa Nem que seja uma vez ao dia Gente Isso é muito importante também Porque você vai manter o ambiente limpo Isso faz parte de uma rotina Às vezes você fala Ah, eu vou mantendo Mas você não passa nem uma vassoura no seu chão É muito importante, gente Limpar o banheiro também Todos os dias Eu dou uma passadinha no meu banheiro Passo um paninho com desinfetante Sabe? Aqui eu estou limpando o vaso sanitário, né? Passo um paninho com desinfetante no vaso sanitário Passo no lixinho Depois eu troco o lixinho, né? Quando tem os dias O lixinho eu troco em dias alternados Não faço isso todos os dias O coletor passa aqui de terça, quinta e aos sábados Então sempre na segunda-feira Na quarta-feira e na sexta-feira Eu estou tirando o lixinho Para não acumular, tá? Estou passando também água sanitária Aqui na nossa pia Eu gosto muito de passar água sanitária No rejunte Que às vezes Eu percebo que ele quer dar uma embolorada Por ser banheiro, né? Eu gosto muito de passar Nos ralos também do banheiro Eu gosto de colocar água sanitária Isso me ajuda muito, sabe gente? E fazer sempre a mesma coisa Às vezes a pessoa Ah, é muito cansativo fazer todo dia a mesma coisa Mas a partir do momento que você começa a fazer Você cria um hábito E isso te deixa assim Motivado a fazer todos os dias Aquela rotina É... Uma faxina que você farinha em 3, 4 horas Se você manter a casa em 1 hora no dia Você faz tudo isso que eu tenho Que eu estou falando para vocês E quando você precisar de fato Fazer uma faxina na sua casa Você não vai levar nem 2, 3 horas para fazer Porque não vai estar encardida A casa não vai estar muito suja, né? Faxina é necessário Mas se você deixa acumular O serviço dobra muito, gente A casa não vai levar nem 2, 3 horas E eu finalizo a organização da casa Sempre passando a vassoura na cozinha Passo a vassoura na cozinha E olha que eu varro Passo a vassoura ou aspiradora na casa Todos os dias E todos os dias vai ter uma sujeirinha para tirar Vai ter uma poeirinha ali Vai ter uma casinha de aranha Querendo se formar no cantinho Então, por esse motivo É importante a gente manter uma rotina A partir desse momento Eu estou aqui na cozinha já varrendo, gente A roupa já bateu Eu já estou com os cobre-leito no varal Já estou com o meu varalzinho de chão Com as roupas estendidas E olha o horário que é, gente 9 da manhã Em menos de uma horinha Eu fiz essa organização aqui em casa E ainda tenho bastante tempo da manhã Para ficar comigo Para preparar o nosso almoço Para descansar Porque aqui em casa nós almoçamos cedo Vocês que nos acompanham há bastante tempo Sabe disso E ter rotina é fundamental Por conta disso Você segue uma sequência E isso ajuda muito Eu Me ajuda muito como dona de casa E você pode se perguntar E eu vou te responder Como que ela consegue manter a casa dela organizada Seguindo uma sequência De organização Fazendo sempre um pouquinho A cada dia Todo dia você faz um pouquinho Mantenha aquilo organizado Você vai ter a sua casa Sempre limpa e organizada Agora eu vou mostrar para vocês Como que ficou a casa Depois dessa uma horinha de organização Tá bom? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.